Música 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 Olá, decodados 10ª Parada Gay de Salvador E hoje eu vim brilhando Hoje eu vim da estrela Vocês vão curtir tudo de maravilhoso Dessa parada gay, porque essa parada Tá lá, pô, tricotei Música 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 Vocês tem umas gírias próprias, pá na cara dela, o que é toda cagada. O que é essas gírias pra gente? São coisas que só o transformista entende, tipo, toda cagada. Eu tô toda muito forte, o papão me focha, mas morro, eu tô toda cagada. Aqui em Salvador, especificamente, tem a Valerio Hara, que cria vários bordões. Mas é assim, quando uma coisa é muito bafo, a Riadora tem falado isso, caguei e comi, eu adoro. Ai, que tudo. Ela já tá limpando o veneno. Você conseguiu demitir a outra, né, menino? Roubou a constelação, foi? Foi, eu já vim de estrela pra brilhar. Eu tô sentindo que sua estrela tá meio apagada. Ai, não tá na migonga. Ah, já soube que você é autora das maiores gírias de Salvador. Ui, não, mas não é um luxo. É um luxo. Esses bordões, eles vão surgindo na noite. Alguém cria, alguém começa a divulgar e cai no gosto popular. Tipo, você tá barando a Doriana Estrela, a Rihanna. O que você acha da parada hétero que vão fazer agora em São Paulo? Mas não tem porquê ter parada hétero. Nenhum tipo disso. Isso é uma palhaçada de um deputado que não tem o que fazer. O mundo hétero não precisa de reivindicação, porque o mundo é hétero. A gente homossexual que precisa de reivindicar nossos direitos. É válido, não é? É válido. A partir do momento em que a gente busca a igualdade, já que eles querem se manifestar fazendo uma parada hétero, que faça, isso não vai impedir de que nós vamos lá também prejudicar, curtir, já que temos tantos heterossexuais curtindo a parada do orgulho gay. Eu trago essa multidão que vocês estão vendo aqui para poder lutarmos contra a homofobia. Eu fico triste em saber que cada dia que passa, os homossexuais estão sendo prejudicados devido às pessoas inúteis que não têm noção do que é ser homossexual. Se você encontrasse o Bolsonaro hoje na sua frente, o que era que você ia dizer a ele? Não dizia nada, eu ia furar os dois homossexuais dele com essas agulhinhas. Espera aí, close. Close no look dela. Tricotei, viu? Tricotei. Tricotei muito. Segura o tricote, está batizado no tricotado. Eu queria saber de você, qual a emoção de não quer, Salvador? Eu sou suspeito para falar, eu amo a Bahia, a energia para mim, a energia do Brasil está aqui. Em Salvador, eu sempre falo que é a minha segunda casa, eu amo de paixão, eu tenho o maior prazer em vir para cá tocar. A gente está aqui com o DJ Ferrucio, os meninos gritavam, tá? Não foi mais dia da festa. Já que eu estou nesse embalo, você sofre muito assédio quando você está tocando. Mas a galera respeita muito, hein? A gente mantém uma postura e dá tudo certo, entendeu? Você sofre muito assédio tocando? Hoje em dia não, no começo de carreira sim. A galera normalmente assedia um conjunto, tanto o som quanto não só a beleza, vamos dizer assim. Eu acredito. O que você acha da parada hétero? Hétero sempre teve, nunca foi, nunca teve preconceito, não tem porquê. É só para criar intriga. Eu particularmente acho absurdo. Eu só espero que a partir do momento que se proponha a fazer um evento como esse, que tenha a mesma magia, a mesma integração e o mesmo respeito que os gays têm. Parada hétero? É, parada hétero em São Paulo. É? Eu acho... Entendeu? É. Eu tricotei com vocês. Um beijo pro pessoal do Salvador. Trio igual a esse e vibe igual a essa não existe. Salvador realmente reina e o trio da off é o que há. As melhores coisas da vida a gente faz em off. Adorei. Qual a melhor coisa a que a gente faz em off? Ai, eu faço tanta coisa. As melhores coisas a gente faz em off. É o lugar que você se diverte e as coisas a gente faz em off e na off. Essa é a minha cobertura da parada aqui em 2011. Benso, obrigada, São Paulo. NOOOOOO! É que tu vê por quem tem parada hétero, que tu vê pra que tu tem um com os héteros. Podemos caçar! Olha que bicha falsa, né? Peraí que vai editar ali agora. Essa parte vai cortar. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti